O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade e fatalmente ter a outra em seu lugar Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade e fatalmente ter a outra em seu lugar